Vocês vão imaginar o efeito que ela é. É uma pedrinha... Tipo uma casa ela. Se fosse bem limpinha aqui, dava um conto turístico. Para as pessoas passear mais. As pessoas da rua vêm jogar lixo aqui. Aí fica... Tipo abandonado, porque ninguém toma conta. Se tiver alguma pessoa que toma conta. Aqui seria... A pedra. Vou pegar as telas aqui. Tem esse pedrinho aqui. Tem aquelas dali. Tem essa aqui. Aqui todo mundo vem brincar, galera. Criança aqui mais... Já as crianças só querem... Muita mais... Fica na eterna, a pedrinha. Fica na eterna, o balão. Fica na eterna. Fica na eterna. Quando as pessoas falam com o nome. Aí... Fica na eterna. Fica na eterna. É isso aí pessoal, isso aqui é uma natureza que fez aqui, essa beleza. O povo não preserva, não limpa, aí antes era bem de pio aqui, hoje a maioria das pessoas joga lixo. É isso aí pessoal. E aí 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 E aí